As taças das ligas dos campeões europeus de futebol masculina e feminina chegaram esta quinta-feira a Lisboa. Os troféus passaram depois por vários pontos da cidade num ato simbólico, antes da cerimónia realizada na Câmara Municipal de Lisboa. O Presidente da Autarquia defende que a cidade merece receber as finais europeias. Lisboa merece viver este momento alto do futebol europeu e mundial. Mas o futebol merece também os palcos ímpares como aqueles que Lisboa vai proporcionar. Recebemos hoje a Taça da Liga dos Campeões e o que vos podemos garantir é que fica muito bem entregue a esta cidade. A cerimónia da entrega das taças contou com a presença do Presidente da UEFA, Michel Platini, e do embaixador da competição deste ano, Luís Figo. Para o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol é uma grande honra receber uma final europeia no ano em que se celebra o centenário do organismo. Naturalmente que é uma enorme honra para Portugal, para a Federação Portuguesa e para os profissionais todos que trabalham na Federação Portuguesa e envolvidos neste projeto, ter estas finais que são demonstrativas da enorme, digamos, imagem que conseguimos angariar e que naturalmente ao ser dada e atribuída a Portugal é demonstrativa exatamente desse sentimento que a própria oferta tem daquilo que nós somos capazes de fazer. A final da Liga dos Campeões masculina tem data marcada para o próximo dia 24 de maio, no Estádio da Luz, enquanto que a feminina realizará no dia 22 de maio, no Estádio do Restelo.